Descomplicadamente Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Meu nome é Louise e eu vou ajudar você a assumir o controle da sua vida para conquistar resultados extraordinários. E hoje a primeira pergunta é... Você está feliz com a vida que você tem? Se você tivesse que escolher tudo de novo, essa seria a vida que você escolheria? Agora, aproveita que você está mudando de casa para mudar aquilo que você não gosta mais em você. Quero convidar hoje você a uma reflexão interna muito forte. Para você realmente ver se o que você tem feito tem te levado para a pessoa que você quer ser. Para aquele lugar onde você quer chegar. Para aquele sonho que você tem desde que você era um menininho e que você carregou com você a sua vida inteira. Para para refletir um pouquinho. O que seria uma vida nota 10 para você? Uma saúde nota 10? Uma relação amorosa nota 10? Um trabalho nota 10? E por que que hoje você não está se permitindo conquistar isso? O que que te impede? E o que que você pode fazer para resolver isso? A autorresponsabilidade é quando nós assumimos o controle da nossa vida, dos nossos resultados. Então eu convido você também a parar de colocar a culpa nos outros, a culpa na sociedade, no país, no que está acontecendo. O que que você pode fazer agora para melhorar a sua vida, para trazer a felicidade que você quer? Para te trazer a sua vida nota 10? Quais ações estão no seu alcance? Imagina a diferença que você pode fazer se você tirar o foco do problema, se você parar de reclamar e usar toda a sua energia para se mover na ação. Para conquistar o sonho que você quer, a vida que você deseja. Essa semana você vai ter uma tarefa minha. Você vai fazer uma listinha de todos os seus sonhos. E deixa as fichas caírem, deixa, deixa, pensa por que que você não está lá, o que que impediu você. E o que que você pode fazer hoje para se aproximar mais desses sonhos tão lindos que você tem. A gente se vê semana que vem. Até lá, um beijo enorme, fica na paz. Obrigada. A gente se vê semana que vem.